Música Hoje eu invadi o balcão aqui da Pane de Nani E vocês sabem que quando eu amo, eu invado mesmo Eu estou aqui na Pane de Nani Que é aquela pedaria com cara de coisinhas feitas pela nossa avó Em plena 24 de outubro Aqui a gente chega pelo cheiro, não é? Com certeza Não, o cheirinho da Pane de Nani, gente Ele invade a 24 de outubro com pães maravilhosos O que mais temos aqui, Fê? Os pães são muitas variedades, não é? São, são mais de 10 variedades de pães todos os dias Além dos pães de fermentação natural E o nosso pão 100% integral vegano Além disso, a gente tem as pizzas caseiras, salgadinhos Posso mostrar? Claro Gente, olhem aqui Vocês não podem sentir o cheirinho e nem ver a fumacinha Mas ela está quentinha Aquela pizza que a gente ama Que eu acho que faz parte da infância de todo mundo Isso, isso mesmo Sabe o que eu faço? Eu venho aqui quando elas fazem a pizza que sai quase todos os dias Todos os dias sai a pizza A gente pega um pedaço, leva de noite pra casa Que fica mais gostosa Ai, como é bom, Fê? Isso leva a gente mesmo ao passado Remete ao passado É muito bom É conforto Eu usou a palavra certa Tem um pedaço aqui, Fê? A gente está pesando essa aqui Bom, o que temos mais por aqui, Fê? Além disso, a gente tem um pastelzinho com massa de cachaça Com recheiozinho de carne moída Tem recheio de frango Queijinho caseiro Pastéis assados E a media luna Não, a media luna de vocês é maravilhosa Essa aqui é uma media luna As media luna são sem recheios Essas são as características dela E elas têm um pouquinho menos de gordura e mais ovos do que o croissant tradicional Não, ela é incrível Vamos falar mais um pouquinho pra dar aquela vontade em todo mundo A gente tem nossos salgadinhos folhados Tá Que são pra lanches Que também saem duas vezes por dia, sempre Tá Além dos pães de queijo Os cachorrinhos de vocês também são lenciosos Cachorrinho quente também Tá Que são mini cachorrinhos E vocês podem ter em casa, inclusive, congelar E quando chegar uma visita É um minutinho no micro-ondas E funciona super bem isso Sim, sim, sim Porque eu mesma já fiz isso Porque eu sempre venho me abastecer aqui Então tem determinadas coisas que eu congelo quando vai alguém Porque eu sempre tenho uma coisa gostosa pra servir Tem que ter anel hoje em dia pra felicidade Gente, aqui na Pânia de Nani A gente pode fazer encomendas de salgadinho, de docinho Daquela torta maravilhosa pra um evento especial E tem o kit festinha Isso mesmo Eu já tô achando que nem precisa ter a festinha pra gente encomendar o kit Não, não por isso Porque ele é maravilhoso Gente, o kit festinha é esse que está aqui na mesa E ele tem um preço único, Fê De R$ 185 O sabor da torta é a gente que escolhe Não, é negrinho e branquinho Que é tradicional Que todo mundo ama Daí a gente tem sempre Além dos docinhos Que são os básicos Negrinho, branquinho Cajuzinho e verdinho Que é tudo que a gente gosta, né? Coisa de infância Não precisa da festinha, gente Dá pra encomendar e levar pra casa pro final de semana Que é bárbaro também E como a Fê tá sempre inventando moda Ela é uma inquieta por natureza, não é, Fê? Eu já tenho pra conhecer Agora tem almoço aqui na Pânia de Nani Gente, não é qualquer almoço É o almoço, não é, Fê? É, eu tentei resgatar, assim, os pratos básicos A gente tem a toda hora, tá? Então das 8 da manhã até as 7 da noite Se quiser almoçar Ah, então não precisa ser no horário do almoço, não é? O dia inteiro, tá? E são oito tipos de pratos diferentes Agora a gente tá lançando uma linha vegetariana Sem carne também E os pratos pra verão Que agora começam em início de dezembro Não, isso é maravilhoso E você sabe enquanto almoço Eu faço questão de dizer Porque a gente sempre Hoje em dia tu não almoça mais em casa Não é? Então tu acaba procurando Tu quer qualidade Mas tu também quer preço Dezoito reais Dezoito reais Não é? E super bem servido Não, dá perfeitamente Pra uma pessoa comer E ficar muito satisfeita Eu não me lembro se a gente falou O preço da festinha Do kit festinha Acho que não, né? Acho que não Mas assim, o kit nós tabelamos em 185 São 100 salgadinhos 40 docinhos E uma torta pra 10 pessoas É um quilo de torta Preço único, gente Então assim, nós queremos convidar vocês Pra vir aqui na Pane de Nani Conhecer essa proposta Resgatar memórias afetivas Porque esse lugar é perfeito pra isso A Pane de Nani tem um lugar também Externo pra gente sentar Esse calor agora é bom, não é? Maravilhoso Inclusive na próxima quinta agora Dia 31 a gente tá começando o happy hour aqui Ah, isso é super bom Agora é uma entradinha de verão, não é? E vai ser sempre às quintas-feiras Sempre às quintas-feiras a proposta Que horas começa o happy hour? Começa às seis horas Acaba às oito Dá pra resistir a essas delícias? Não dá, né? Então assim, ó O lugar é aqui Na Pane de Nani Na 24 de outubro Do ladinho da Tocustó Que não tem como errar, não é? Não tem como errar mesmo Porque sempre tem lugar pra estacionar E melhor, ó Você pode trazer o seu pet Com certeza Não é? Porque aqui eles são todos bem-vindos Então fiquem com as delícias aqui Da Pane de Nani Nós queremos vocês aqui